Escutemos a confissão de um companheiro de inferno. Oh, Esposo Divino, meu Senhor! Oh, Esposo Divino, meu Senhor! Oh, Esposo Divino, meu Senhor! Neste momento estou no fim do mundo Nunca há delírios e torturas semelhantes. Oh, Esposo Divino, meu Senhor! Oh, Esposo Divino, meu Senhor! É mesmo esse demônio? Não é um espectro nem um fantasma Mas a mim que perdi o entendimento Estou da nada e morta para o mundo Não me enterou Como descrever a ninguém sequer Sem falar em todo mundo Eu juro, tenho medo Eu juro, meu Senhor! Por favor Eu juro, meu Senhor! Eu juro, meu Senhor! O céu 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 Que abração Que abração Tchau, tchau.